A televisão, neste momento, a televisão tradicional, está um bocadinho sentada a olhar, um bocado à toa, para os Netflix e para as Amazones e não sei o quê, sem saber muito bem como reagir a isto. E a coisa está-se a tornar ameaçadora, até porque a mesma qualidade de produção. Eu, no outro dia, assisti a uma masterclass do realizador do Seis Palmos, Abaixo de Terra, uma das minhas séries favoritas, e ele próprio dizia que, neste momento, Hollywood pertence aos escritores, a malta que escreve as séries e os filmes, os realizadores já não são quem domina, quem domina é quem escreve. E quem domina é quem escreve precisamente por isto, porque eles é que conseguem fazer a história, tipo, dar-lhe liquidez para a história passar de meio para meio. E depois, e o meio internet está-se a tornar tão poderoso que a qualidade de produção, já, a qualidade e os valores para a produção de séries, por exemplo, para o Netflix, já abatem, muitas vezes, os orçamentos dos filmes tradicionais. Portanto, tu, antigamente, não vias séries feitas por grandes realizadores, e hoje em dia já vejo muitas séries feitas por grandes realizadores, e por grandes atores, que antigamente só vias no cinema. Portanto, esse próprio paradigma está-me lá também. Se a televisão não consegue acompanhar isto, não antevai os grandes futuros.